O governador Carlos Moisés esteve em Criciúma ontem à noite para falar sobre o fornecimento de bolsas de estudo em universidades catarinenses. O Circuito Inova SC é promovido pela ACAF e vai passar por 13 locais diferentes no estado. O primeiro grande evento aconteceu na Unesc. A ideia é mostrar a força das instituições de ensino para o desenvolvimento de Santa Catarina. É importante para nós iniciarmos aqui em Criciúma, no sul do estado, eventos que ocorrerão em todas as regiões e destacar o DNA inovador do nosso estado. Eu acho que esse é o grau de importância que tem esse evento em parceria com a universidade, destacando sempre a triplice hélice, essa aliança com a sociedade organizada, com o setor produtivo e com os governos. Hoje a ACAF é a grande parceira do Circuito Inova SC. O sistema conta com 14 instituições, 140 mil alunos e 10 mil professores. Temos recebido fortes investimentos do governo do estado para o acesso e a permanência dos estudantes por meio das bolsas do artigo 170 e 171 e também fortes investimentos em ciência e pesquisa por conta da FAPESC. Então a gente também apresenta hoje esses resultados da ACAF como um todo e dos impactos que essas instituições e que esses recursos oferecem ao desenvolvimento do estado de Santa Catarina. O governador palestrou e falou sobre a importância do Uniedu, política do estado que fornece bolsas de estudo nas universidades. São várias frentes ao mesmo tempo, sem falar desse ambiente aqui que conhece muito bem o Uniedu e sabe o quanto a gente avançou. Se nós pegarmos os quatro anos de investimento do governo anterior no Uniedu, somados não chegam investimentos só de 2021. São 467 milhões de reais. O evento ainda contou com a celebração pela passagem dos 25 anos da FAPESC, a fundação de amparo à pesquisa e inovação do estado de Santa Catarina. Nesse mesmo período que eu citei, cerca de 30, 35 chamamentos editais da FAPESC, que hoje nós temos 95 editais em andamento, não é isso, Fábio? Dinheiro do governo do estado também selecionado, separado, dobrando o orçamento e investindo em pesquisa em Santa Catarina. Então acho que esse é o papel fundamental da gente destacar que Santa Catarina tem um DNA inovador. Durante o evento, o governador também comentou a respeito da situação do carvão no sul do estado. A questão de manter os empregos e o desenvolvimento nesse sentido, mas pensando também no dia de amanhã, no meio ambiente. Sem o meio ambiente adequado, a gente não consegue produzir. Nós temos que entender a importância dos 21 mil empregos, temos que entender a importância de uma economia de 6 bilhões de reais que gira aqui no sul. Mas ao mesmo tempo, se nós não tivermos condição de sustentabilidade, isso vai se acabar. E o governo está muito preocupado com isso e a gente tem ações importantes. Estamos trabalhando em prol do sul de Santa Catarina também nesse sentido, para preservar empregos e para gerar novas oportunidades. E durante a visita a Criciúma ontem, o governador Carlos Moisés também comentou dos contentamentos dos professores com o projeto de reajuste da tabela do magistério, que foi apresentado pelo governo na Assembleia Legislativa. A expectativa do setor era que fosse utilizada a tabela construída pela comissão mista da Assembleia Legislativa, com um teto perto dos 11 mil reais. Nós temos aí uma lei de responsabilidade fiscal, um orçamento, e temos que trabalhar naquilo que é possível para o momento. Nós acredito que damos um grande passo quando a gente estabelece uma remuneração mínima do professor em Santa Catarina, na base de 5 mil reais. A gente, de fato, por conta até de uma reforma da Previdência, pode ter frustrado algumas expectativas iniciais, mas vejam, a gente está investindo também na Previdência dos servidores, nós estamos investindo no futuro dos servidores, e, ao mesmo tempo, a gente tem que fazer gestão desse processo até que a gente tenha condição e orçamento para avançar ainda mais na valorização dos professores. Pode não ser aquilo que se esperava, o ideal, mas é o que o momento nos oportuniza, considerando que a gente já fez um... a gente já deu um grande passo nessa remuneração mínima, o que, de fato, chacoalhou as estruturas da educação. Então, vamos lá.